vc o pc vc 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 vcc E aí O lado errado O que é agora? Ah! Raps more! Outro! Caralho, ninguém segura esse cara aí não, mano. Caralho, deixa o corte de caminho ali ó, legal. Tome. Caralho, terceiro mano. A primeira corrida tá bom, a primeira do dia tá bom. Gostei, 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 achei o joguinho meio fácil, achei, mas gostei. Primeirinha peguei pódio, tá bom. Pódiozinho. 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 Pódiozinho.